Olá gente, tudo bom? Está começando mais um vídeo e hoje eu vim fazer um vlog, vlog do meu primeiro dia de aula Tá gente? Então se vocês querem saber como vai ser o meu primeiro dia de aula, então vem comigo Gente, eu acabei de chegar aqui no colégio e foi uma correria para procurar a sala, para procurar a sala E eu só lembrei agora de gravar, eu estou de horário vago, aqui então, até daqui a pouco Gente, eu cheguei aqui no colégio, não tive coragem de gravar gente, porque tem muita gente, muitas crianças Eu fiquei besta que tem muitas crianças aqui, e a novidade que tem no banheiro é que tem um espelho Um espelho Tá, até que é grandezinho, nunca teve Então gente, eu não tive muita coragem, a vergonha bateu Eu não tive muita coragem de gravar Eu vou ver se eu gravo agora Eu não sei se esse vlog vai, tá ok As minhas colegas não quiseram gravar Quer dizer, eu nem falei Não insisti muito Mas assim, no começo eu falei Então, vamos ver se eu gravo mais um pouco para vocês Então, até daqui a pouco Gente, não consegui gravar Lá Muita vergonha, muita vergonha, muita gente, todo mundo ia ficar olhando e eu não tive coragem de gravar Então foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilhe Tchau Tchau